Bom, meus amigos, hoje é o dia que nós iremos tentar correr e iremos tentar fazer algo que, em tese, pode ser um pouco impossível. Eu não sei muito bem como é que vai decorrer e se eu realmente vou conseguir alcançar esse meu objetivo. Mas o que eu estou querendo fazer aqui hoje? Hoje eu estou iniciando aqui mais um vídeo dessa nossa série que vocês curtem pra caramba, essa série tão adorada, tão amada, chamada Rei Pirata. E, mano, é o seguinte, essa série é com o Nicolas, tá? Eu não estou aqui com o Nicolas. E vocês devem estar se perguntando por que eu não estou com o Nicolas? O que diabos? O que eu fiz? Por que que Nicolino não está comigo? Porque, gente, é o seguinte, eu não falei nada pra ele e hoje eu vou tentar meio que fazer uma trollagem surpresa. Não sei o que vai rolar disso daqui, mas eu estou com a ideia de tentar pegar o level máximo aqui desse mundo, tá? Não o level 2100, mas o level máximo deste mundo, né? Pegar o level 700, eu acho que é 700 pra poder sair daqui. Caramba, pior que eu nem lembro mais, mano. Mas eu acredito que seja o level 700, né? E depois que pegar o level 700, mano, eu queria chamar ele e, tipo assim, dar uma brincada, tá ligado? Ah, dar aquela alopradinha e tal, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer isso porque, cara, demanda tempo. Agora já é um pouco tarde, agora são exatamente 1h40 da manhã, tá? E esse vídeo é pra sair hoje, né, mano? Às vezes a gente programa as coisas e não dá muito certo. E eu quero ver se eu vou conseguir fazer isso porque, cara, a gente até consegue upar... Se eu for botar uma conta básica aqui, que eu demoro 1 minuto pra upar 2 levels, só pra vocês terem noção, né? Se for 700, falta 350. Dividido por 2, 167. Dividido por 60, cara, são 3 horas. Só pra vocês terem noção, demoraria 3 horas pra gente pegar o level máximo. Eu acho que não é algo que vai ser muito viável, não, mano. Eu queria muito poder fazer esse vídeo, né? Inclusive, se eu não conseguir fazer hoje, eu provavelmente programe e tento fazer essa ideia pra amanhã. Eu vou ver até porque eu não encontrei o Nicolino, ele desapareceu. Eu não sei onde ele se escondeu, deve ter se escondido atrás de uma pedra. Isso que eu tô falando, tá, rapaziada? Seria usando os códigos e seria usando os bones pra poder pegar a dobro de XP. Então, assim, é... A gente teria que fazer o rolezinho aí, né? Pra poder fazer as coisas acontecerem. Daqui a pouco também a chopp não tá mais funcionando, porque daqui a pouco eu tenho que ir lá pra ilha dos fishmen. Enfim, mano. Era mais ou menos essa a minha ideia. Como eu disse, eu não sei se vai rolar, né? Porque a gente precisa de foco, fé e determinação, né, mano? E pegar tudo isso não é uma tarefa tão fácil, né? Então... Cara, seria muito doideira se eu pegasse e conseguisse ir pro... Tipo assim, pegar level 700 pra forçar ele também a pegar level 700. Porque o Nicolás, ele tá preguiçoso. Ele não tá upando. Ele não tá mais igual ele tava antes. Que, tipo assim, eu entrava, mano... O Nicolás já tava upado. Já tava, tipo assim, né? No naipe. Já tava daquele jeitão. Não. Agora o Nicolás, assim, ah... Quando ele quer, ele quer. Entendeu? Mas aí, né? Vai, vai... Vai do nosso queridíssimo Nicolino. Bom... É... Eu preciso upar de qualquer jeito. Cara, deixa eu falando nisso. Deixa eu dar uma olhada que frutas tem na loja. Porque, né? Pode ser que seja um crime a gente fazer alguma coisa aí, né, mano? O cremezinho, o cremezinho, não. Tem smoke... O smoke ice. Smoke? Tem smoke, não. Não quero smoke, não. Vou colocar... Cara, eu acho que eu vou colocar tudo... Cara, eu vou colocar tudo em fruta. O problema é que se eu colocar tudo em fruta... Eu que tô usando bastante estilo de luta... Quando eu chegar lá nos fishmines, eu não vou dar dano nenhum, né? Até porque... Eu acredito que é isso, né, velho? Mano, agora eu tô bem na dúvida. Mas eu acho que é 700, velho. Location... Eu acho que é 700. Acho que eu tô falando abobritos, né? Mas é... 700. Ó, pra gente, pros fishmines... A gente vai no level 381. 381 a gente vai lá pros fishmines. Que dialoguia já funciona. E o level pra vazar ali, né? É 700 mesmo. É isso aí, família. 700ão. Então, daqui a pouco a gente vai lá pro... É, mas se eu também conseguir uma loguia... Eu já mudo. Porque depois daqui, mano... A gente pode pegar qualquer loguia. Na verdade, seria interessante se fosse a ice. Até a ice até rolaria, mano. Por mais que a gente não goa, saca? Mas rolaria... Eu não sei se o Nicolas também deu uma desanimada pelo fato de... Eita, tem coisas caindo aqui. Eu não sei se o Nicolas deu uma desanimada pelo fato de não tacachopo. Porque, né, mano... O pá sem tacachopo aqui... Vocês estão ligados que é um... Um berego-dego. Bom, eu vou ver ainda, mano. Vou testar aqui alguns códigos. Vou dar uma upada. Vamos ver... Vamos ver até onde a gente chega, né, mano? Se eu chegar perto, só um pouquinho a mais, assim... Vamos ver... Vamos ver qual vai ser a hora que o Nicolino vai aparecer, né, mano? Depende desse momento aí. Aí, mano... Pensou? Eu tô falando isso e ele já upou, tá ligado? Tá tipo, mó level alto e eu tô aqui, tipo... Me pagando de espertão. Então... Mano, não sei, cara. Não sei. A gente vai descobrir o Paranauê hoje, mano. Mas vamos lá. Deixa eu dar ele de upadazinha porque vocês estão ligados, mano. O pá vai ser um... Ciro no escuro. Mas vamos dar ele. Bom, olha só, gente. Eu não consegui fazer o que eu tinha tentado fazer como previsto. Cheguei um pouco perto aí. Mas, ô, Nicolás, como é que tá a sua vida aí? Tá tudo certo? Minha vida no jogo ou fora dele? Vai, o que você quiser responder, velho. Minha vida no jogo tá... É 1.200. Minha vida fora do jogo tá... Tá bem. Mas, assim, o que eu queria saber de você, assim, o que o papai aqui queria saber, né, dessa pessoa aí maravilhosa, chamada o Frínolas, é... Que level que você tá, assim? Só pra mim saber. 334. 334, poxa. Já daqui a pouco você me alcança, hein? Você tá qual? Ah, 430. Ah, legal. Já, já. Tertinho. Nicolas, a real é que hoje eu queria fazer um vídeo aonde eu ia pegar o level máximo daqui e eu queria ver sua reação. Só que, cara, vai demorar muito, mano. Tipo assim, eu comecei, eu peguei um pouco e tal, só que, mano, ia demorar muito esse vídeo, talvez não ia sair hoje. Então, né, porque, assim, eu quero te incentivar a você tentar pegar aí, né, o level maior pra gente ir logo pro novo mundo, porque, mano, a gente precisa tocar a fila, tá ligado? A gente precisa fazer as coisas acontecerem. Ah, acontecer de mim vai. Mas com você aí vai acontecer primeiro, né? Então, é por isso que o pai aqui tá trabalhando pra essas coisas poderem acontecer, entendeu? Eu, inclusive, tô indo até aqui pra Ilha do Meio, porque eu tô com 500 bônus, né? E eu vou girar e eu vou ver se eu consigo pegar alguns bônus de XP, cara. Pra esses bônus de XP, eu consigo upar mais ainda. Eu quero, pelo menos hoje, mano, hoje me contentar com o level, sei lá, 550 pra poder finalizar aí e a gente pegar o level máximo. Mas, mano, ó, não foi hoje que eu consegui te dar uma trolladinha. Tem um cara aqui, mano, que level que ele é. Ih, ele saiu, eu ia matar ele. Tem alguma vantagem se você derrotar um inimigo, querendo ou não? Ah, não tem nada não, só que a gente é o trollzinho do rolê, né? Cara, eu tô aqui pegando, eu tô com 489 bônus. Até agora eu só peguei, nossa, eu só peguei money nem pra pegar um XPzinho, cara. Poderia vir um XP, hein? Gastando tudo meus... Ah, 10 minutos de dobro de XP, ó, bom. Ó, ganhei 20, tô com 20, toma ele. Isso é na Ilha do Meio, né? É, isso é na Ilha do Meio. Será que compensa eu pegar? Ah, e se você quiser ir com você, eu tô aqui, eu tô aqui girando meus bônus, cara. Eu só tô pegando money, mano, eu tenho 139. Ah, ganhei mais, ó, ganhei e tenho meia horinha de... Nossa, 40 minutos. Caraca, tudo isso. Ah, lógico. Cara, e o melhor de tudo, velho, o melhor de tudo. Agora eu posso comprar... Uma coisa? O que você irá comprar? É pra me derrotar não, né? O quê? O que é pra você me derrotar? O que você vai comprar? É pra me derrotar? Não, pra quê? Pra te derrotar não precisa de nada. Ah, obrigado. Então vem assim, seu level, sem nada. Uai, pra mim que o level votou, é isso que você quer? Não, sem level. Level zero. Não, aí também você não quer nada, né? Aí você quer que eu também... Né? Aí não se garante também? Cadê a habilidade do Nicolas, não tem? Ah, habilidade tem, mas você falou que não precisa de nada pra ganhar de mim. Ai, mas aí também você já tá apilando, né? Não precisa de nada excepcional. Bom, mas Nicolas, o negócio é o seguinte, mano. Eu estou comprando a minha Lite novamente. Arrumou dinheiro o suficiente? Não, o dinheiro eu já tinha. A questão é que ela apareceu na loja, né? Ah, sim. Então agora, meu filho, eu tô feito com 38 minutos de dobro de XP, né? Cara, eu só vou me distanciar do Nicolas, você não quer nem saber, velho. Não, eu só quero saber pra onde que eu vou e que level que eu vou, né, mano? Porque a gente precisa saber exatamente aonde nós estamos indo e que orais nós vamos. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Level 458. A gente já consegue, né, ir pro próximo lugar aí. Engraçado que aqui, Nicolas, nos Sharkman, a gente também consegue pegar outro estilo de luta, se tiver interesse. Nossa, agora que eu dei muito rápido. Qual o estilo? O Fishman Karate. Fishman Karate. O Fishman Karate. Eu vou tentar não falar, é melhor. Não, fala aí pra gente, poxa, não custa nada. Repete, por favor. Fishman Karate. Fishman Karate. É, 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 passou, passou, foi bom, foi bom, foi bom. Posso fazer uma pergunta? Pode. Se eu pôr tudo isso com a... Caraca, eu vou passar vergonha agora. Com a Chop? É, com a Chop. Aham. É que você não tá com a Chop, né? Não. Tô com a Light. Nossa, você tá sofrendo, mano. É, nem tanto. Eu sou o Nicolas, né? E o que tem a ver você, seu Nicolas? Ah, resolvo tudo. Ah, você resolve tudo. É claro. Então tá, né? Tá duvidando? Nossa, você tá falando. Cara, eu tô gastando todos os meus pontos em fruta. E eu tô, mano, só o Torro. Eu tô dando um dano que você não faz nem ideia, entendeu? Eu já tô level 432. Não sei nem que level que tu tá. Tô 335. Não, 38. 38, tá um menino bala, hein? Cara, e eu tô começando a dar muito dano com a minha espada, com a minha fruta. Nossa, tá uma coisa linda, hein, Nicolas? Eu acho que eu não peço o suficiente, não, viu? Minha... Esqueci o nome. Ah, mas aqui a gente consegue pegar o Fishman Karate, né? Que é o tipo, o Karate dos Homem Peixe. É mais ou menos isso que eu tinha falado naquela hora e não terminei de falar. Cara, é um estilo de luta legal até. Mas ainda não gostei que você upou sem eu. Uai, mas a ideia era eu ter... Nicolas, era pra eu ter upado tudo. Eu só não peguei mais porque eu não deu, senão eu tinha upado. Então você ia me deixar? Não, eu ia te esperar, né? Mas eu ia te fazer um desafio pra você upar rápido, né? Agora você ainda tem um pouquinho mais de chance de respirar. Mas ainda tem um desafio. Depende. Depende do quê? Não, é, você tem, você tem, você tem. Eu ia falar outra coisa, mas você tem. Você tem que pegar... Você tem que logo upar, Nicolas. Upar, você tem que upar. Ah, enquanto você menos esperar, já tô aí. E eu saí dessa ilha? Dessa ilha aqui, Ilha? A da Marman? Já, faz tempo. Caraca, mil milhões ainda falando faz tempo. Eu já tô nos fish. Ah, mas é verdade, eu saí daí e era 375. Faz um tempinho já, pô. É, eu percebi. Percebeste? Infelizmente, da pior forma. Ô, Nicolas, fica titinão, viu? Já fiquei, você já me deixou pra trás. Fica triste não, cara. Mas, olha, fica feliz por mim porque eu voltei, mano. Ainda peguei a light. Agora, tipo assim, como eu pei fruta, mano. Tipo, eu tô dando um dano absurdo. Porque eu só peguei focando a fruta. Nossa. Então você voltou bolado do bolado do bolado. Uhum. Uhum. Bolado do bolado do bolado do bolado. Mano, muito fácil de upar do jeito que eu tô. Ainda mais com a light. Essa fruta maravilhosa. Mas, olha, mano. Esse vídeo aqui eu tenho certeza que é o último que vocês me veem nesse mundo. Na verdade, ainda tem mais um, né? Porque a gente ainda vai pro novo mundo. Mas, cara, muito provável que vocês não me vejam aqui de volta. E, velho, eu estou muito, muito feliz de ter pegado esses levels. É, eu quero ver se depois eu, né? Daquele jeito. Me ultrapassar? É, né? A gente, na verdade, Nicolas, a gente quer pegar o level máximo pra sair daqui. Pra um outro mar, coisa bonita. Ai, ai, eu mal posso esperar. Mal posso esperar, Nicolas. É, eu não posso esperar pra ser o Rei Pirata. É, você não vai ser o Rei Pirata. Por que serei eu? Será mesmo? Não sei. Ai, agora eu tô um passo à frente. Porque se hoje fosse PVP, eu tava lascado. Ah, pensa assim. Um passo pra frente e dois pra trás. Pode ser por aí. Bom, mas, gente, agora o que me resta é acabar de utilizar ali meu dobro de XP, né? Pra poder fazer a festa. Pra poder ficar su-su-su-suru a brinco. E, mano, vamos ver aí, né? Se Nicolino estará, né? No próximo mundo, próximo episódio. Eu vou estar. Agora, Nicolino, eu já não sei. Família. Cara, mano, muito fácil, velho. Quando você tem um... Nossa, mano, o Geek, Batman. Nossa Senhora, é outro nível, velho. Muito, muito bom, muito bom, muito bom. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo usado. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esquece de deixar aquele like. Fortalece nós com força. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.